Olá, crianças, tudo bem? Hoje é dia 23, quinta-feira, nossa primeira aula é de Língua Portuguesa, páginas 59 e 61. Nós vamos fazer trilhas da linguagem. Vamos estudar hoje feminino e masculino. Nem sempre o final das palavras, por exemplo, terminadas em A ou O, significa que seja feminino ou masculino ou terminadas em outras consoantes também, não é? Então, nem sempre pode ser feminino ou masculino, nós não podemos confundir isso. O que vai diferenciar se é feminino ou masculino é a vogal A e é a vogal O. Isso que vai definir. Nessa página está pedindo para a gente reler as palavras destacadas no poema Cadê, da página 55. E separe neste quadro e observe as palavras já escritas. Dizemos a chave. Alguém fala o chave? Não. Agora, se tiver um monte de chave, nós falamos o chaveiro, não é? Dizemos o nariz. Dizemos a nariz? Não. Agora, nessa parte aqui, nós temos duas narinas. Aí seria narina. A narina. Entenderam? Então, tem algumas formas de dizer, dependendo do artigo A ou artigo O. Vocês vão copiar aqui embaixo mais palavras do texto Cadê, da página 55, e vão colocar aqui, tá? Observe os pares de palavras entre parênteses. Pinte aquela que completa corretamente cada frase e copie no espaço correspondente. O dedo estava... tem lá do lado sujo e suja. O dedo estava o quê? Sujo ou suja? Vocês vão pensar para poder responder. O lenço foi... vou completar lá. Perdido ou perdida? O lenço foi perdido. O lenço foi perdida. Reste atenção. A calça nova. Novo ou nova? A calça novo e a calça nova. Pensar, tá? Então, a tia vai ler uma parte aqui que é importante para vocês. Atenção. Não confunda o gênero das palavras masculino e feminino. Foi o que eu acabei de falar. Com o sexo dos seres vivos. Objetos, lugares, sensações, tem gêneros, apesar de não terem sexo. Entendeu? Então, não importa se é masculino ou feminino. O que importa é esse artigo aqui. Observe. O carro, a carta, a casa, o prédio, a alegria, o remorso. Antes dos nomes masculinos, então, colocamos aqui, o o, os, um e uns. Esses são da parte do masculino. E antes dos femininos, nós colocamos a, as, uma ou umas. Tá? O mais comum de formar o feminino de uma palavra é substituir ao final dela a letra O pela letra A. Menino, menina. Mas há outras maneiras também. Por exemplo, se eu falar de um dentista. Como nós vamos saber se ele é mulher ou se ele é homem? Então, vamos lá. Dentista. A tia já explicou isso e vocês já falaram. Qual o artigo que nós vamos colocar aqui? Para saber se ele é mulher ou se ele é homem. Se ele for mulher, nós vamos colocar a letra A. A dentista. E se ele for homem, nós vamos colocar o dentista. E aqui, no final, termina com A. Mas nem por isso, terminando com A, presta atenção, nem por isso, terminando com A, nós podemos dizer que o dentista é a mulher. Então, vocês não podem confundir o final. É sempre o início aqui. Então, o dentista termina com A, mas nem por isso, é mulher. Agora, a dentista. Então, iniciou com A e terminou com A. Ficou claro para vocês? Espero que tenha ficado. Depois, nós temos exercícios a serem feitos até a página 61. Tem um textinho para ser lido e sentidos do texto, que vocês já sabem, é a interpretação do texto. E aqui tem um saiba mais. Quem vai ler o saiba mais? Por favor, Enzo Rocha, leia o saiba mais. Saiba mais. Trava língua. O trava língua é um conjunto de palavras que, unidas, são difíceis de falar em sequência, principalmente em velocidade alta. Há alguns, muitos conhecidos como três tigres tristes para três pratos de trigo. E, o peito do pé do Pedro é preto. Vocês viram que, se falar isso rápido, eu tenho certeza que nem a Tia Angélica e nem vocês vão conseguir falar, porque fica muito difícil. Eu vou tentar falar aqui só para vocês verem. Vamos lá. Três tigres tristes para três pratos de trigo. O peito do pé do Pedro é preto. Como é enrolado, né? Mas, é assim, é a brincadeira do trava língua, as palendas. Então, fica tudo muito legal e divertido, tá? Então, vocês entenderam o masculino e o feminino? Então, fiquem espertos no final. Nem sempre a letra A ou a letra O quer dizer que é feminino ou masculino. O que importa é o artigo que vem na frente, A ou O. Tá jóia? Um beijo para vocês e até a próxima aula de língua portuguesa.